Para um hunter a vida ou é uma aventura audaciosa ou não é nada, a segurança é geralmente uma mera superstição, ela não existe na natureza, ainda mais quando lemos para a mais selvagem parte da natureza do universo dos caçadores, o continente escuro, lugar de bestas colossais, doenças devastadoras e feras de poder que superam o ranqueado e ameaça. A taxa de sobrevivência nesse lugar é de 0,04%, mas e quando você descobre um certo habitante não natural do lugar, um ancestral Degon que já vive ali por 300 anos explorando e encarando esses perigos, quem afinal é Don Freaks, qual seu real nível de poder e como ele sobreviveu ao continente escuro, quer saber mais desses segredos? Então você tem que falar nisso agora. Fala galera, eu sou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje com mais um vídeo de Ranta Ranta, dessa vez falando de Don Freaks, o ancestral Degon e de como ele sobreviveu ao continente escuro, como esse personagem pode ter mais de 300 anos, que perigos ele encarou, qual seu nível de poder, ele é o personagem mais forte da série? Tenho bastante respostas para você, então assiste até o final desse vídeo, está bem legal. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscretão que é Mangarático dispara o like e agora com vocês todos os segredos da jornada de Don Freaks. Don Freaks é essencialmente uma lenda do universo de Hunter x Hunter, o homem que carrega o sobrenome de Gon e Din é certamente um ancestral vindo diretamente da família Freaks, que curiosamente tem algumas coisas bem misteriosas e pouco discutidas ou exploradas, um desses mistérios é o fato da maioria dos homens dessa família desaparecerem, foi assim com o avô Degon e também com o próprio Din. É uma espécie de chamado que parece envolver essa família e não só esse é um ponto bom de discussão, temos a própria mãe Degon que é envolta em mistérios. No topo disso temos Don, ele é o autor do diário de um viajante sobre o continente escuro chamado Viagem ao Novo Mundo, livro esse que atualmente vem sendo utilizado pelo V6 em sua nova empreitada em direção ao continente escuro. O que torna tudo sobre Don Freaks incrível é sabermos que Don viajou para o continente escuro há 300 anos atrás e registrou as suas viagens em duas edições, a edição leste e a edição oeste. No entanto, apenas a edição leste ainda existe e é essa que o V6 vem utilizando na sua jornada com Bion Etero. Din acredita que a razão pela qual a edição oeste ainda não foi encontrada é porque Don Freaks ainda está escrevendo, ou seja, de alguma forma esse homem está vivo há mais de 300 anos. Esse livro foi originalmente considerado uma obra de ficção no mundo dos caçadores, no entanto, depois de muitos incidentes envolvendo o continente escuro, o livro atingiu o status de lendários, tornando uma peça vital de informações sobre explorações para o novo mundo. Vale destacar que o período de 300 anos que envolve toda a jornada de Don Freaks parece não ser mera coincidência na linha temporal. O exame dos caçadores é um evento anual no qual o candidato deve passar para se tornar um hunter. E esses exames consistem em diversos testes e etapas que podem variar drasticamente. Até agora foram realizados 289 exames hunters, ou seja, a Associação Hunter tem aproximadamente 300 anos também. E a sua fundação pode muito possivelmente estar ligada a Don Freaks. Pode ter sido fundada por ele, ou mesmo criada para caçar o ancestral Degon, ou quem sabe, se inspirado em suas descobertas. E como o Don deve ter mais de 300 anos, isto torna o personagem o mais antigo conhecido em Hunter x Hunter. E o continente escuro é notoriamente conhecido por conta dos seus perigos, um lugar em que o próprio Netero não viu nada além da morte. Então isto comprova que Don Freaks deve ser bastante forte. E claro, uma pergunta surge. Don é o personagem mais forte de toda a série de Hunter x Hunter? Não temos ideia de quão forte ele é, nem mesmo temos ideia se ele ainda está vivo, pois Jim fez uma suposição de ele ainda estar escrevendo o livro Oeste. Mas, se ele estiver vivo, muito provavelmente sim. É o personagem mais poderoso de toda a série, e o que comprova isso, seria os seus 300 anos de longevidade. Isso é possível retardando o envelhecimento, utilizando-se do NEM, como vimos o Netero fazer. Mas, mais ainda, o continente escuro tem verdadeiros tesouros, que foram os catalisadores de todas as viagens anteriores do mundo Hunter. E um deles é o arroz Nitro, o segredo final para a longevidade. É presumivelmente um cereal encontrado no continente escuro, lá nos pântanos ao sul do Lago Móveis. E é dito que o arroz Nitro pode estender a vida de uma pessoa. E se Don comeu o arroz Nitro, isso só foi possível depois de derrotar uma das cinco calamidades. Pois nos pântanos ao sul do Lago Móveis, é onde vivem as Hells Bells. No passado, a Federação de Otima tentou pegar o arroz Nitro. Mas, 99% dos membros dessa expedição acabaram sendo vítimas dos Hells Bells, que habitam esses pântanos. Com apenas 11 deles sobrevivendo. 1.100 pessoas foram enviadas, meus amigos. Somente 11 retornaram. Qual a força de Don Freaks? Pelo menos superior a de mil homens. Destaque que Hells Bells não é uma única serpente, sim um animal comum da fauna do local. E o nível de classificação de ameaça dessa calamidade é A. Todas as formigas quimeras foram classificadas como Rank B. E elas tomaram um país inteiro no mundo dos caçadores. Imaginem o que um Rank A pode fazer. Agora, imaginem também Don Freaks colhendo arroz Nitro por 300 anos, próximo ao ninho de diversas Hells Bells. Sem dúvidas, os conhecimentos de sobrevivência de Don são quase que divinas. Deteron viajou o continente escuro, muito possivelmente atrás de um oponente digno. E o que encontrou lá foi apenas a mais pura, bruta e selvagem natureza. Doenças? Fauna e flora que beiram o inexplicável. Ele mesmo afirmou que o continente é muito mais sobre sobrevivência contra o ambiente hostil e implacável do que simplesmente ser forte. Agora falando das motivações de Don, o seu chamado para a aventura é um completo mistério. Aqui podemos apenas adentrar nos campos da suposição e teoria. Onde talvez a família Freaks pode ter algum tipo de linhagem vinda diretamente do continente escuro. Especificamente quem sabe uma espécie poderosa ou que em outras palavras colocaria Jin, Gon e potencialmente Don Freaks como algo parecido com o que aconteceu em Yu Yu Hakusho. Outra série de Yoshihiro Togashi onde o nosso protagonista Yusuke Rameshi era descendente do ser mais poderoso de todos. Um demônio lendário que vivia há milhares de anos. Mas claro, Don pode ser apenas também humano que tinha o verdadeiro espírito de um caçador e foi para o continente escuro por vontade própria. Assim como o Netero, Jin ficou fascinado pelas ruínas aqui no mundo humano e trabalhou para restaurar esses locais. Don pode ter ficado também fascinado com as origens da humanidade e buscou as respostas sobre a origem de tudo. Ou claro, Don Freaks pode ser ele próprio um descendente desses humanoides do continente escuro. Os primeiros humanos que vieram para o mundo conhecido dos Hunters. E Don, nascido no mundo conhecido, talvez tenha voltado ao continente escuro seguindo toda uma trilha deixada por sua família e ancestrais muito semelhante a como Jin deixou uma trilha para Gon. Don é um explorador nato que pode ter iniciado a era dos Hunters. As únicas menções mais antigas que o próprio Don na linha temporal de Hunter x Hunter é a fundação da cidade meteora 500 anos atrás por um ditador que queria dividir toda a raça humana. E também as ruínas que Jin Freaks explorou, dando indícios que sim, Don foi o primeiro caçador de todos. Potencialmente, com seu conhecimento e nem, é impossível não colocá-lo nos mais altos níveis de poder de ambos os mundos, os dos humanos e o temível continente escuro. E é isso meus amigos, esse é Don Freaks, o ancestral de Gon e Jin e o primeiro caçador do mundo de Hunter x Hunter. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, então deixe um like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima, valeu por assistir.